Música 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 悪の手先となった機械 すまないな 破壊させてもらう マスコー勝負だ 行くぞ なかなかいい攻撃だな 俺には通用しない よし 回避成功だ 悪の手先となった機械 すまないな 破壊させてもらう 正義のために 俺は戦う ジェラー 上手先となった機械 becomeutet 僕が無い イイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイは シャリー …… 67 66 O que é isso? É isso aí. Tchau, tchau. 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 Agora vai ter mais. Agora vai estar com a ponta aqui dentro de 3h00. Ok. Isso tá conseguindo! Alemão, cara, cara! Não me incomparable, não consigo. Então vamos para esse caminho. Vamos para salvar! Não estou com essa coisa supera, sei! Eu trouxe eles para jogar a câmera, você está fazendo o primeiro. O que é isso? Ele vai me dar uma vez. Ele vai me dar uma vez. Ele vai me dar uma vez. Muito bom, mas eu não vou ter que ver! Eu vou ter o seu poder de mal. Não, não vou ter que ver. Eu vou ter que ver. Eu vou ter que ver com o seu coração. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 O que é isso? 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 VOLTENISO BAKUTA! Obrigado! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL